Música Olá amigos do canal Aventureiros de Amor, nós estamos aqui hoje no virada do ano, hoje é 31 de dezembro, nós estamos reunidos aqui com a família, alguns amigos que todo ano eles vêm para cá e nós vamos aproveitar esse momento para desejar para vocês aí um feliz ano novo, né? Um ano novo repleto de viagens, repleto de aventuras, repleto de coisas boas, paz e bem para todo mundo. Então que vocês curtam esse momento de reflexão porque virada do ano é um momento de reflexão onde nós fazemos os balanços das coisas que aconteceram, né? E fazemos uma programação das coisas que nós temos intenção de que aconteça no próximo ano E aqui está o aventureiro Rafael, Rafael é o nosso neto, é o mascote dos Aventureiros de Amor aqui Ele apareceu aqui para desejar a vocês também um feliz ano novo O que você deseja para a turma? Feliz ano novo! É isso aí! Você quer também falar feliz ano novo, Rafael? Então fala feliz ano novo! Feliz ano novo! É isso aí! Feliz ano novo, pessoal! E vamos torcer para que 2018 seja repleto de viagens, de emoções, de aventuras, de só coisas boas Paz, amor e bem para todos vocês! Cadê o seu boneco? Você conversa com certeza com o seu corpo? Pra ver! Eu estou aí fechado, vocês não conseguem nem... Eu estou aí fechado, vocês não conseguem nem... Parabéns agora pela sua nova definição, agora estou me sentindo firmeza, só falta comprar agora, faca e grelha, a gente empresta tudo para os caras e os caras reclamam ainda porque a faca está mal afiada, a carne já acabou cara, churrasquinho de meia hora, é brincadeira um negócio desse, a faca não cortou, é isso aí amigos do canal Aventureza de amor, nós estamos aqui no Réveillon, isso aqui já acontece há pelo menos uns 10 anos aqui, com essa mesma turma, tem um pessoal ainda que não chegou. E até agora o Rafael não dormiu, o Rafael está aqui ó, ele e os dragões dele, a pose do Rafael, e tem a Ana Laura que agora ela fica mandando um zap zap para o namorado ó, olha lá, olha lá, tira a franja do Zóia, olha lá, é uma mensagem de Feliz Ano Novo para o canal do Tio, fala, dá uma mensagem para o canal Aventureiros de Amor aí, ano novo gente, não deu ano novo ainda, não deu ano novo ainda, depois a gente vai meio bonito, rock and roll, como é que é o rock and roll, é isso aí, é isso aí, obrigado, essa é a Ana Laura, os churrasqueiros já estão descansando, não querem saber de mais nada, só ano que vem agora, aí ó, a minha sogra chegando aí, veio tomar uma cervejinha. Depois da carne, aí agora tem a parte da sobremesa, aqui nós temos sorvetes, pudim, bolo, tem dois pudim, e o que que é aquele lá, um quindão? É, e um quindão ali ó, gente, tudo para fazer a gente engordar, só a engordice que tem aqui, é tudo engordar, é o Réveillon nosso, quem vai ser o primeiro a pegar, vamos lá, quem vai ser o primeiro, sem vergonha, vamos lá, senão vou eu mesmo. Tchau, tchau, tchau. Está faltando um minuto, ali embaixo, na rua, vamos ver lá, não sei se vai rezar, se dá. São exatamente meia noite agora, e nós estamos saindo na rua para ver os fogos. E hoje, no primeiro dia do ano, a gente vai almoçar na casa da tia Lourdes, ei, era uma tradição, a gente vir aqui todos os anos, mas já faz um bom tempo que a gente não vem, porque está fazendo em casa, então eu deixei a turma em casa lá e vim aqui hoje com a tia Lourdes, almoçar aqui com ela. Então vocês vão curtindo aí, é muito gostoso, é o nosso primeiro dia do ano, sempre assim, correria demais, mas, e engordices demais, mas é assim mesmo, vamos que vamos, até mais! Olha aí amigos do canal Aventuras de Almoço, o almoço está colocado na mesa, agora é só aproveitar aqui e curtir, aqui está tudo pronto, já preparado para comemorar a entrada do ano novo aqui, está tudo no jeito aqui, mesa arrumada, mesa aposta, só aguardando a gente sentar, o almoço está sendo servido, é isso aí ó, um peruzinho no capricho ali ó! Pra vocês também, tudo é bom aí! Oi! E aí! Calma aí! Ah, ela não tá lá pra todo mundo aí! Tá! Tá com problema! Não, eu estou com a palavra grandona aqui! Não, vocês estão juntos aqui! É, deixa em calma aí que... O que? Faca mais! Olha ela! Agora? Eu não tô vendo! Aí eu tava! É, trouxe as três sacas! A sua, eu? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É, mas esse é nosso filme! Ué! Está velho! Está velho! Tá, gentil! Tá! Vai danazinha! Vamos lá ver se é nosso peixe também viu! Acho que fizer isso! Se fizer isso é sério! Ó, se fizer errado aqui ó! Por que lindo? Tá, né? Tá, sério! Ó, se fizer errado aqui ó! Ó o rápido! Rafael, o Aventureiro de Amor, Rafael. Rafael, olha aí. Eu estou do lado aqui. É isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Nós gravamos esse vídeo apenas para mostrar um pouquinho para vocês do que nós somos, da maneira como nós somos. E para aproveitar e desejar a vocês um feliz ano novo. Que vocês tenham um 2018 repleto de muita paz, amor e bem. Até mais!